Música Pedir pra Ivete mais uma, pode ser? Pode! Por favor Música Música Me dava, não entendia Quando alguém me falou Suspirava de agonia Pra sentir esse amor Sabe? Tempo mestre de todas Horas e dias Posso sempre Te amar de verdade Sentir saudade Mas só de você Só de você Agora já sei Quando falta a respiração É prova de correção Já não sabe Viver sem você Agora já sei Que me falta Sempre a razão Pra sentir melhor Na emoção O que trago aqui É bem-vindo de mim Viver de mim Duvidava Não entendia Quando alguém me falou Se inspirava De agonia Pra sentir esse amor Tempo mestre de todas Tempo mestre de todas Horas e dias Passam sempre Te amar de verdade Sentir saudade Sentir saudade Mas só de você Quem sabe Quem sabe Salve 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 Agora já sei Quando falta a respiração É prova que o coração Já não sabe mais Viver sem você Agora já sei Que me falta Sempre a razão Traduzir melhor Na emoção O que trago aqui Tentei muito demais Agora já sei Quando falta a respiração É prova que o coração É prova que o coração Já não sabe mais Viver sem você Agora já sei É prova que o coração É prova que o coração Já não sabe mais Já não sabe mais Viver sem você Depois de mentir Eu fui N הסmania Que esse verdadeiro amor Chegou Verdadeiro Continua Muitas Verdadeiro Amor Não é dublagem, não é playback